Do nada mano, eu estava lá tranquilinha e começou o pequeno beat Mais um mangelão bolado porra Vai fofoqueira, vai tomar no cu Sua amiga veio contar que você foi fofoca Ha, ê, fofoqueira, ha, deixa de fofoca Ih, beijo e fofoca, vem sentada na piroca Ha, ê, fofoqueira, ha, deixa de fofoca Ih, beijo e fofoca, vem sentada na piroca Ha, ê, fofoqueira, ha, deixa de fofoca Ih, beijo e fofoca, vem sentada na piroca Ha, ê, fofoqueira, ha, deixa de fofoca Ih, beijo e fofoca, vem sentada na piroca Ih, beijo e fofoca, vem sentada na piroca Ih, beijo e fofoca, vem sentada na piroca Eu vou passar na sua porta e bater três vezes Uma pra contender, as duas pra meter o cacete Eu vou passar na sua porta e bater três vezes Uma pra contender, as duas pra meter o cacete As amigas da Tatau que gostam de fofoca Bocou louca, bocou louca As amigas da Tatau gostam de uma fofoca Bocou louca, bocou louca Vê se tá nem a piraca Bocou louca, bocou louca Vê se tá nem a piraca Do nada mano, mas tava lá tranquilinha e começou E que é meu beat? Mais um bandelão pô lá do pôr É, pão banqueira! Vai tomar no cu! Sua amiga veio contar e você foi fofoca Do nada mano, mas tava lá tranquilinha e começou E que é meu beat? Mais um bandelão pô lá do pôr Porra, 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 porra De que é meu beat? Mais um bandelão pô lá do pôr E que é meu beat? Mais um bandelão pôr E que é meu beat? E que é meu beat? E que é meu beat? Obrigado.